Vamos lá galera do canal Megamente, nesse vídeo eu vim fazer uma pequena correção motivada aí pelo inscrito Odilon Lima, ele diz o seguinte Boa noite, gostaria de fazer uma observação, no minuto 14, 14 é informado que o prazo de notificação de comparecimento são de 3 dias Bom, ele está tratando aí do prazo de comparecimento para aqueles que vão prestar depoimentos o prazo para depoimento no caso da notificação do IPM é de apenas 3 dias corridos, mas lá no vídeo eu coloco 3 dias úteis isso é um erro, porque 3 dias úteis é referente o prazo da sindicância e não do IPM então, correção, no IPM o prazo para notificação de comparecimento é de 3 dias apenas não é 3 dias úteis, são 3 dias corridos 3 dias úteis é o que ocorre na sindicância então, deixo aí o meu agradecimento para o Odilon Lima e peço a todos que divulguem esse vídeo obrigado Odilon, tamo junto e até o próximo